Música Fala galera, beleza? Juntamente, é pra dar e trazer mais um vídeo com vocês, meus pensadores E mais um videozinho de Gun Game no canal O parceirão não me viu, então vai morrer Isso aí meu parceiro, não me viu, vai morrer Calma, calma que tem outro boneco online aqui, ó Calma, calma Bota aqui, ó Não, não vai descer não Caralho, não acertei nada, calma Calma, a galera tá nascendo toda ali, velho E hoje é domingão, dia de Gun Game no canal, vocês já sabem aí, ó Mano, eu vou ter que... opa, GG parceiro Agora eu vou ter que roxar Agora eu não tenho mais opção, ó Agora eu vou ter que roxar, filhão Vai, filhão, calma Ai meu Deus Calma, filhão De perto é nóis, hein De perto é nóis, hein Cadê? Vai subir? Que que... Tá atestado Cheitadaço, meu Deus do céu Que cheatada é esse? Vamos ver se esse cara deve tá em primeiro, ó Sabia, mano Sabia, tá em primeiro, ó Tô brincando, galera Isso aí foi sorte mesmo dele, ou então skill Uma coisa ou outra E aí a gente entrou aqui Agora já começou a partida Já tá rolando Mano, até agora eu não entendi como que funciona Vamos ver se eu entendi essa porra ou não Até agora eu não entendi como que funciona Essa porra desse indicador aí Do mapa agora De que tá diferente, né Agora quando o cara tá perto de... Tá pequenininho Quer dizer que ele tá em cima Quando tá meio apagado Até agora eu não entendi essa porra legal mesmo, né Mas enfim Porque agora mudou, né O spot Quando o spot tá mais apagadinho Ou menorzinho, não sei Porque o cara tá mais alto Enfim Eu acho que é isso aí mesmo Esse aqui, por exemplo Agora eu tô indo na direção dele certinho, ó Enfim Ai, não entrei tão tarde assim na partida Dá pra gente ainda tentar virar isso aí, ó Tentar ganhar O cara virou pro outro lado, ó Tô indo pro outro lado dele Ah, meu filhão Vai, dá mole mesmo Não quero nem saber, parceiro Eu vou meter na cara e dando tiro Eu vou meter na cara e dando tiro Ó, ó, ó Tomei tiro falando nisso Falando de dar tiro, tô tomando tiro A gente vai fazer o seguinte Tem uma loucura aqui, ó É ele aqui, ó Você matou meu amigo? É ele aqui, velho? Vai, vai, vacilão Vai, vacilão Bota a cara mesmo Cadê? Agora é M60, é porca Nossa senhora, velho Isso, muito obrigado, cara Ganhei 92 assiste Isso aí, velho Tamo indo bem aqui no bagulho Eu acho difícil ganhar, né Porque eu já cheguei meio que tarde no bagulho aqui Mas a gente tenta virar, velho Não tem problema não, mano Tem problema que a gente vai tentar virar essa porra M60 é a porca aqui, ó Já matei um com ela Na verdade não matei, mas ganhei a kill Vamos ver se vai, pode Tá com um bipod, ó Que coisa dá pra dar uma campeirada escrota Dá pra... Dá pra fazer os caras te xingar um pouquinho aí Deixa eu ver primeiro onde tem um boneco Quando a gente procura o boneco, ó Dá aquela campeirada assim, escura também, ó Ó Vê de onde tá vindo o tiro Cadê? É escroto, é, meu filho Mas é funcional, ó É escroto, mas é funcional, ó Tá vendo? É escroto, mas é funcional, filhão É escroto, mas é funcional, filhão Nem viu o maluco, mano Nem viu o maluco direito Eu vi o tiro vindo ali, eu pensei Vou dar uma rajadinha aqui pra ver qual vai ser Não é que colou? Não é que colou, mano Vamos dar aquela ruxada, velho Porque eu tô vendo que os caras tão vindo por aqui, ó Vai dar merda isso aí Ah Ah, errei, velho Mentira, porra Errei também? Calma, JB Não, eu vou dando tiros aqui meio louco aqui, velho Tô nem aí, mano Tô nem ligando, parceiro Eu vou dando um tiro meio doidão aqui, ó Ó, tá vendo? Vai que cola Ó, tá vendo? Uma hora cola, parceiro Vai dando um tiro meio louco aí, uma hora cola Gol magno Cadê? Ó a cara, vacilão Agora eu vou dar uma ruxadinha, ó A cara tá aqui embaixo Toma Vacilão Que porra de arma é isso aqui? L-80 porca? Eu acho que é, hein L-85 é porca Ah, porca, quer dizer, né? É, não Vai Tem outro em cima? Tem outro em cima? Vem Vem Vem, boneco Vem que eu escutei Isso aí, parceiro Vamos dando um jeito aqui Vamos dando um jeito aqui Tem um aqui que ele tá achando que eu não tô ligado dele, não Ele tá achando que eu não tô ligado Tá aqui em cima, ele Esse aqui também vindo pra cá Calma Ó, tá bem aqui, ó Cadê? Calma, JB Agora eu vou pegar esse maluco de frente Olha aqui, ó Tá aqui, galera Tá aqui? Ouvi? Eu jurava que eu tinha visto alguém aqui, velho Enfim, tá, não A gente vai fazer o seguinte Isso aí, parceiro Tá down Calma, não tava camperando não, beleza? Só fui tentar pegar o maluco aqui Por coincidência apareceu aí E acabei te pegando Parceiro, a gente tá indo bem aqui Se pá, a gente vai conseguir virar isso aqui, hein, galera Se pá, a gente não consegue ganhar isso aqui, mano Só confiar, mano Só acreditar Só acreditar Tá vendo? Vai ganhar Vai ganhar essa porra Tamo indo bem, parceiro Tamo jogando muito hoje Meu Deus do céu Tamo jogando demais, velho Bota a cara aí, vacilão Cadê? Tamo jogando demais hoje, ó Ó, ó Os caras não tão nem entendendo o que tá rolando, ó Ai, meu Deus do céu, velho Perdi a oportunidade de ouro aqui agora Agora os caras vão vir daqui, ó Tô sentindo isso Não, vamos não Vamos vir de lá mesmo Você sentiu uma coisa, mas o que você viu foi outra Calma Aquele lá tá rofado Aquele lá se mataram ele, eu ganho aqui Acertei dois tiros, ó Ih, 66 só, velho PKP Tá tranquilo Vamos dar aquela rushada pra trás Deve dar uma campeonata nesse game aqui É a melhor opção, às vezes Ó, ó Deixa eu tirar essa porra, né Não, veio da frente mesmo Ai, 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 ai Corre, JB Corre, bota a cara aqui, ó Desliga o laser Ninguém precisa saber disso aqui Quebra o bagulho aí, ó Quebra essa porra toda Recarrega logo É desgraça mesmo Nossa senhora, toma Agora, ó Logo no inicio dessa partida Que eu morri com essa arma, ó Agora eu tô nela, né Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ó, ó Tá louco aqui, ó Caralho, a arminha é muito porca Meu Deus do céu, velho Tá indo muito bem aqui no bagulho, mano Meu Deus do céu, calma Ah, velho Como que esse cara tava vendo na minha cabeça, velho 17 barra 2, mano Vamos ver aqui, o cara tá 26 O outro tá 24 9 kills eu alcanço o primeiro, velho Só não pode perder o ritmo, cara Só não pode perder o ritmo Esse mapinha aqui eu gosto muito de jogar Vocês veem que sempre que eu jogo nesse mapa Eu jogo bem, velho E é um mapa que, pra ser sincero Nunca gostei de jogar TDM aqui Nunca gostei de jogar Domination Sempre foi um mapa que eu me saí muito mal Nesses dois modos de jogo Mas no Gamache eu não sei porquê Eu consigo me sair bem nesse mapa Tá ligado? Eu não sei porquê, velho Não me perguntem Porque eu não faço a mínima ideia do porquê Enfim, vamos ver se a gente vai continuar saindo bem, né Até agora a gente saiu O negócio é continuar aí no ritmo, mano Só não pode perder o ritmo Esse cara não morreu Ai, mano Mata esse cara louco Eu acho que eu já serei dois nele já Aquele ali tá morto Esse aqui Mas eu... Ai, mataram primeiro Tava morto, mas acabou que quem matou foi oito Não, fui eu Vou ter que sair daqui Se eu não sair daqui eu vou morrer Se eu morrer e levar um Eu não ligo não, velho Na moral Se eu levar um antes de morrer Eu tô tranquilo Carrega, DB Ai, meu Deus Vai ser difícil Eu vou ruxar, vou ruxar, guys Não, não, não Deixa eu matar o cara primeiro Vou matar o cara primeiro aqui, velho Ai, vai, vai ruxar em mim Vai me ruxar, vai me ruxar, vai me ruxar Ai, meu Deus Mataram, boa Calma Calma Mano, meu Deus do céu, velho Ai, Berg Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Eu odeio esse revólver, cara Esse revólver é um que eu não consigo gostar Mano, aí, tá vendo? 17 barra 2 Aí fui pra 17 barra 3 Não matei ninguém Aí 17 barra 4 Isso que eu fico puto Consigo fazer um kill spree aí de 17 kills Sem morrer Aí quando chega no 17 Fico travado e morro sem matar ninguém Mas por quê? Por causa desse revólver Eu não consigo gostar desse revólver Não tem jeito, velho Odeio, odeio Aí, meu Deus do céu O cara um tiro matava ele E viu o sacrifício que foi Só que eu nem sei que porra de arma é essa aqui Acho que é uma MPX, né? Sei lá Eu sei que é uma PDW porco, provavelmente Tá down É MPX mesmo Cadê o cara ralfadão lá? Só corre, JB Só corre Ó Beleza Show de bola, meu parceiro Cadê? Cadê que não tem que tirar mais nada? Calma Calma Calma, JB Isso aqui é o quê? Uma Bulldog, né? Bulldog zona dá pra gente matar de longe, hein, filhão Ó Esse aqui, por exemplo Usa essa porra como se fosse uma DMR, mano E larga Senta o dedo Senta o dedo Ó, vai morrer o dois aqui Calma Não, vai morrer ninguém Vai morrer esse aqui Esse aqui vai Calma que eu tô sem cover aqui Ó Falei? Ai, sem cover aqui Sem cover afora, parceiro Mete o zigue-zaguezão Pega o cover Até você Até você se rilar Desliga o laser Calma Pelo menos Rilar um pouquinho Pelo menos Foge dos malucos perigosos aqui Que já estão ligados onde você citar Aqueles que são perigo, parceiro Já tá ligado onde você tá Ainda tá de sniper Ó Agora que você já tá ligado ali, ó Tem um grupinho ali, ó Tem um grupinho ali, ó Tá down Beleza Que porra é essa aqui? CS5? CS5 é nóis, hein CS5 é nóis, hein É parceiro Toma Toma um Não ganha kill, infelizmente Tem um bonecão aqui embaixo aqui, ó CS5, o ponto forte dela Sabe qual é, mano? No hipfire dela Pra quem não sabe O no escopo da CS5 É um dos melhores que tem De todas as snipers aí Enfim Tentei rushar em cima do maluco aqui O maluco pulou Perdi life pra caralho Primeira vez que eu perco tanto live assim Caindo de um lugar e abrindo paraquedas Opa Calma CS5 é foda, velho É foda, meu parceiro Passa em algum lugar bacana aí Opa Toma Tem que alguém tentar finalizar esse maluco aí Pra eu ganhar kill, velho Vai finalizando aí, guys Vai finalizando Que eu vou atirando E vocês finalizam, porra Tá acertando todo mundo um pouquinho, ó Toma Nossa senhora, velho Olha isso, mano Quando o cara tá pra mitar O cara tá pra mitar, né, mano Você viu isso, mano Pra quem não entendeu o que aconteceu ali Eu acabei de dar um colátero, mano Um colátero O que é um colátero? Você dá um tiro E com um tiro Atravessar um cara E acertar o outro de trás E o melhor O que acertei atrás Ainda foi red, tá? Ó Ah, velho Puta que pariu Esse cara tinha que aparecer Na minha esposa, né, mano Ó, o cara tá com 30 kills Eu tô há 6 kills atrás dele, velho 6 kills, mano Nossa senhora Eu cheguei no finalzinho E ainda acho que eu vou virar Essa bagaça, hein, galera Acho que eu vou virar Essa bagaça, parceiro Ó Ó O Uran Morreu só um pouquinho Porque ele campera demais O cara falou ali Basicamente foi isso que ele falou Eu vou morrer aqui, velho O Snipe já me viu Já tá ligado em mim Ó Velho, eu tenho que tentar Acertar um red aqui, mano Senão eu vou morrer Essa arma aqui Ela é boa pra hipfire, velho Mas do jeito que eu tô Ai, caralho Fudeu, mano Puta que pariu Esse maluco só acertou Assim um teco nele Ai, meu Deus Coward Já Chora mais Chora mais Entendeu? Eles entenderam Essa musiquinha Que eu acabei de cantar aqui Chora mais, meu filho Isso aí, parceiro Porra Campo é na hora, parceiro Eu tenho que jogar na sabedoria Meu filho Tá maluco Que eu vou sair rushando Que nem um retardador aí Que nem você Por exemplo Tá maluco, parceiro Tem que saber camperar mesmo Camperar aqui ajuda também Às vezes, meu parceiro Não é sempre não Mas infelizmente é Nossa senhora Bora Nossa senhora Toma esse redzão Hipfirezão Deliciosamentezão Tudozão, meu parceiro Tudozão Calma Calma, deixa eu ver Calma Mano, só quero saber Os dos malucos estão Deixa eu saber Olha, estão tudo Ai, ai Deita, deita Velho, puta que pariu Pra que você foi parar Pra recarregar Com o maluco Continuando suas costas Meu Deus do céu 6 kills Atrás do maluco O cara tá com 31 Mas eu não tô com medo não Meu parceiro Eu não tô com 30 Ih, rapaz Eu não tô com medo não Eu não tô com medo mesmo Meu parceiro Eu vou te passar Você não perde por esperar Meu parceiro Eu vou passar ele agora Galera, ó Ó, ó Ó, gás Ó, gás Tomou um redzão já Toma Isso aí, gás Volta a cara Toma Nossa senhora Quando o cara tá pra matar O cara tá pra matar Não tem jeito não, mano Quando o cara tá com a bunda Virada pra lua Já era Ó Não tem jeito, meu irmão Ai, meu Deus do céu Aquele cara tomou dois tiros de eagle Mata ele Mata ele que é kill Pra mim também Meu Deus do céu, velho 30 Quanto? 27 Falta 4, gás Falta 4 kills, gás Pegar esse maluco pelo cabelo Puxar o cabelinho dele assim Vem, sua safada Toma Ai Toma Tá vendo? É só redzão, meu parceiro É só red cabuloso Entendeu? Fica sem entender aí Se não entendeu Fica sem entender, meu filho Ó Toma Toma um Calma Recarrega Que você já tomou um teco aqui Não sei nem como O maluco tá mirando em você lá Ó O cara tá ligado com essas aqui Toma também Pô, velho Pelo amor de Deus Essa arma aqui é ruim, mano Caralho, essa porra Já viu Já ouviu o nego nerfar powergun? É a dice O nome do bagulho é powergun, meu filho Não se nerfa uma powergun Uma arma poderosa, meu parceiro Já fui o primeiro pavala aqui com a powergun Arma poderosa não se nerfa, meu filho Tem que ser poderosa mesmo Tem que ser OP Entendeu? Tem que ser escrotamente OP Tem que ser ridiculamente OP Mete um hipfirezão assim mesmo, ó Ó Ó, o cara no phantom bomb aí já Tem que tentar roubar uma kill, velho Que essa porra Essa porra tem splash, tá? Pra quem não sabe, ó Ó Vai Mete um splashzão assim, mano Splash damage já O cara aqui na frente Meu problema não é o phantom bomb não, mano O problema é essa porra aqui, ó Toma Tá bom Agora a gente vai ruxar de phantom bomb, mano Foda-se Vambora, que porra é essa? Phantom bomb? Toma um ruxo de phantom bomb Cadê? Como? Só tinha um lugar pra esse cara tá Ai, fudeu, mano O cara me ruxou legal, hein O cara tá de dar o 12, meu parceiro Ó, a gente tá nível 16 Todo mundo empatado, parceiro Eu entrei por último no bagulho E tamo aí, mano Tamo aí, meu parceiro Calma 30 barra 8, meu parceiro Calma, JP Calma que a gente vai ganhar essa porra, velho A gente vai ganhar A gente vai ganhar, mano Calma Esse cara só chora Beowulf, mano Beowulf Beowulf Vai chorar Entendeu? Não é cederão isso aí Ai Ai, errei como? Eu também Você não pode arrumar Nossa senhora Calma 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 que a gente tem o treinamento aqui Da tribo, meu parceiro Ó Operações tribais, meu parceiro Operações especiais, não Operações tribais Ó O treinamento Que eu recebi Foi com o pajé Ó Ai, meu Deus Ai, pajé Porra, pajé Como que você não me ensinou a acertar uma flechada dessa cima com o pajé Maluco Calma Toma Ai, não, 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 não Alguém tem uma facadaria, hein Voltou? O que que houve? 16 Nossa, tem dois malucos na faca, guys Tem dois malucos na faca, mas valeu a pena, hein Nossa, cheguei muito perto, cara Se eu não ganhar, não tem problema, não Cheguei perto, os caras tremeu na base ali Não, eu vou ganhar essa porra Chegou perto do caralho, JP Você vai ganhar essa porra, meu filho Fala Fala o que acontece, filhão Fala o que acontece, filhão Toma na mente, filhão Calma, Javeta Seja... Ah Eu não acredito nisso, mano Ai, meu filhão O JP ainda ficou em segundo lugar Cara, eu não acredito numa porra dessa, mano Entrei no final do bagulho E ainda consegui ficar em segundo lugar, mano Meu Deus do céu Mas tá tranquilo, galera Espero que tenham curtido esse vídeo aí Geral, quitando já Pelo amor de Deus, guys Espero que tenham curtido esse vídeo Galera, se gostou desse seu like Seu favorito, quiser fazer pra dar aquela força Vai estar ajudando muito mesmo, cara Só de você ter assistido esse vídeo É uma grande ajuda, cara Eu cheguei na faculdade, tô acreditada Valeu, meu Deus do céu Só de você ter assistido esse vídeo É uma grande ajuda, cara Nossa senhora Que partida, que partida Se quiser montar um PC, cara Como eu sempre falo, estudo de PC Tá aí na descrição aí O link do site e do canal deles, cara Os dois links estão na descrição Confere que vale muito a pena, beleza O trabalho dos caras é sensacional O preço deles também é muito bom Então vai lá no site deles Pra conferir os PCs aí Tudo direitinho A música voltou do lado Não tem de porra nenhuma É isso aí, beleza, galera Vale muito a pena E é isso, muito obrigado a todos Não esquecer esse vídeo Aquele abraço Fui